Música Manutenção do GM Corsa Trocando óleo do motor Hoje nós temos aqui um Corsa TAC Tá com óleo muito tempo Tá bem mais de 6 meses Muito rodado O estado do óleo tá bem feio A gente vai trocar aqui E vai mostrar todos os procedimentos de troca Primeira coisa É importante que o motor esteja na temperatura ideal de trabalho Ou seja, quente Vamos começar afrouxando o filtro de óleo Esse filtrinho aqui, branquinho aqui Vou pegar uma chave específica pra isso Na realidade não deveria nem precisar de chave O aperto do fio deve ser feito com a mão Mas como tem alguns mecânicos que apertam demais Então Mais ou menos aqui Nessa brecha aqui O parafuso é bem aqui Tá aqui dentro O parafuso acho que é 17 Vou confirmar aqui Tá Eu soltei aqui o fio da sonda Tá E tirei o cabo da vela Pra poder facilitar o acesso Não é nada muito difícil É só soltar e deixar separado aqui E depois a gente vai colocar de novo Agora a gente vai tirar aqui O parafuso Tá O parafuso aqui Não sei se dá pra ver É 19 19 A medida dele Ele tá bem aqui Assim Bem aqui Tá Cadê 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 Você vai afrouxando Achei Posso afrouxando Tá pra longe Eu fico reparando Quando Para de pingar Tá Deixo pingando lá Quando para de pingar Eu venho aqui E dou uma viradinha Só pra Só pra dar uma circuladinha Lá dentro do motor Entendeu Pra cuspir o Mas não deixa o carro pegar Só pra Cuspir o restinho que tem Tá Agora Solta o filtro de óleo aqui Tá vendo Bonitinho aqui Ó Já tá frouxo Já frouxei ele Mas é por de muito perrengue Porque Apertaram o filtro de óleo Igual um Hulk Olha o estado do filtro de óleo Vem até uma cagada aqui Que eu disse Salda a bandeja Filtro de óleo Não se aperta Não se aperta Aqui ó Olha o estado Que eu tinha que fazer Se aperta com a mão Não usa a chave Apertar o filtro de óleo É um Depois que der a perda Só uma torcida Acabou Vamos lá Vamos botar agora Tudo novo Agora e desfazer essa cagada Tá Outra informação importante É o parafusinho do cárter Tá É bom sempre trocar Essa roelinha aqui Antes de trocar o óleo Tá Que ela se assenta Que ela se assenta Quando você aperta Só que depois você tira e bota Nunca fica igual Tá É bom trocar Mas Caso não troque Tudo bem Tá vendo aqui Quase não troque Tudo bem Dê uma limpeza Boa limpeza Vou tirar as sujeiras Que estão aqui E bota de volta Mas é bom trocar Essa roelinha aqui Ó Vamos lá Apertar Ó Botar novamente Parafuso Tá Meio ruim de filmar Aqui embaixo Mesma coisa Deu um aperto Dá só Uma acertada Ó Meia volta É suficiente Não precisa mais do que isso não Isso aqui não solta Chegou a hora De colocar o novo óleo No motor Sempre verifique Qual o óleo recomendado Para o seu motor E quando eu digo Recomendado Não é a marca Tá É a classificação dele Como você pode ver Essas letrinhas aí E a viscosidade E como esse carro O compartimento É para 3 litros e meio De óleo Eu comprei 4 litros Porque eu vou usar 3 litros e meio Tá E só para reforçar O filtro de óleo Até no filtro de óleo Está escrito Aperto manual somente Está escrito nele Você vai apertar Quando der aperto Dá 1 quarto de volta E está bom Quando você ligar o carro Ele dá pressão E não vai soltar Tá Então a gente vai jogar Um pouco de óleo Dentro do filtro Tá É só um pouco Não precisa encher Vai circular aqui Deixar o óleo Isso rodar tudo Beleza Feito isso Nós vamos colocar O filtro de óleo No motor Aquela ali é rosca Quando a gente vai entrar O filtro Vamos encaixar ele Encaixando É bem simples Só enroscar É bastante rosca Começou a dar aperto Você vai apertando Quando ficar mais firme Você vai dar Mais uma torcida Pronto Acabou Não é necessário Aperta mais do que isso Quando o carro Ligar Ele já suga Dá pressão E não solta Agora a gente vai colocar O óleo no motor Repare que eu estou Com a valeta solta A valeta não está presa No cárter Tá Vamos deixar a valeta solta Aqui E vamos colocar O óleo dentro do motor Agora vamos aproveitar Para recolocar O cabo de vela Tá E o fio da sonda Aí chegou a hora De botar o óleo Mesmo carro Sendo 3 litros Deixa eu botar aqui Para que parada Mesmo carro Sendo 3 litros e meia Vamos botar 3 litros e meia E ver Qual É a marcação Agora vamos medir Tá bem clarinha Ó Tá Tá bem cheinho Porque eu não liguei o carro Ainda não sumiu o óleo ainda Mas vamos fazer isso agora Agora é hora de testar o sangue novo Tá O carro com sangue novo A gente vai ligar aqui Vamos ver se vai subir óleo A luz do óleo está aqui Tá Não sei se dá para ver Deixa eu acender a lanterna aqui É isso Tá A luz do óleo está aqui ó Essa luzinha aqui Tá Ela tem que apagar com o carro ligar Se não apagar tem uma coisa errada Tem que desligar o carro Ó Apagou Óleo subiu Andou pronto Óleo trocado Agora é só verificar se tem algum vazamento Se tem alguma coisa demais lá Que dificilmente tem E está feito Então Gostou dessa dica? Então dê uma força para o nosso canal Curta Compartilhe com aqueles seus amigos que gostam de carros E principalmente Se inscreva Clicando no botãozinho ali embaixo Para ficar ligado nas próximas dicas e novidades Fazendo isso Você estará nos ajudando a manter o canal sempre atualizado Com novidades para a galera E se tiver alguma sugestão de artigo É só dizer nos comentários Grande abraço Até a próxima E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti